Você sabe quem você é? Você já parou para imaginar em um mundo em que somos sempre felizes? Você já parou para pensar que esse mundo é a nossa casa? É de onde viemos? É de onde uma parte de nós habita? Mas agora estamos vivendo uma experiência no planeta Terra e somos alegres em apenas alguns momentos. Lembre dos momentos bons que você já teve aqui. Isso te dá uma sensação maravilhosa. Relembre esses momentos. Sinta-os. Você se esqueceu de seu propósito de vida. Você se esqueceu porque está aqui. Você sabe por quê? Quando nascemos, viemos com a energia do amor incondicional. Então, fomos condicionados, fomos colocados dentro de vários sistemas e aprendemos uma maneira de ser dentro desses vários sistemas aos quais fomos inseridos. Aos poucos, fomos nos esquecendo de quem somos e começamos a correr atrás de coisas lá fora que achávamos que iriam nos fazer felizes, que achávamos que iriam nos preencher, que acabaram nos dando apenas alegrias momentâneas e passageiras. Quando a gente deixa ser engolido pelos sistemas, a gente deixa de fazer o que viemos ser aqui. A gente deixa de ouvir nosso coração. A gente deixa de saber quem somos e de pensar em tudo o que queremos e podemos evoluir ainda. Todos os sistemas fazem isso conosco, se deixarmos. Temos que sair do casulo, deixar a normose de lado. Não carregue por uma vida toda aquela situação ruim que viveu em uma pequena parte de sua história. Quem não soube te amar, não soube ser amado. Cada um dá o que tem no coração. Devemos olhar para os personagens da nossa história e saber que aqueles personagens também passaram por processos difíceis e eles também têm feridas não curadas, que nem eles mesmos sabem disso. Com o autoconhecimento saberá que você é tudo e isso basta. Você é o puro amor. Quando você aprende, você deixa de vivenciar essas experiências que hoje percebe como desagradáveis. O perdão é um dos passos mais importantes do autoconhecimento. Todas as pessoas que achamos que nos ofendeu ou feriu, tinha algo a nos mostrar. Quando você identifica isso, você se liberta e alcança um degrau mais elevado. Nós não somos as situações que vivemos e nem as dores. Somos muito mais. Somos a essência do amor. Você, minha querida, meu querido, é o amor. Isso basta. O amor perdoa. O que Jesus fez quando o machucaram, apenas perdoou, porque ele é puro amor. As vezes, a reclamação, os desabafos, se tornam parte dos seus hábitos diários. Mas é necessário querer parar para poder mudar. Mudar todos os programas que foram implantados em nosso cérebro ao longo da nossa vida, por todos esses sistemas. Mas, se ainda vivemos distraídos, continuaremos recebendo esses programas e não perceberemos. Não somos esses papéis e nem esse teatro da vida que enxergamos aqui. Somos muito mais. Não nos apeguemos às coisas desse mundo. Não nos apeguemos a esses papéis, mas que recebamos cada experiência como despertar para a nossa nova realidade. E nos preparar para começarmos a vibrar na quinta dimensão. Primeiramente, desapegar de tudo. Perdoarmos o que tivermos o tempo ainda que temos aqui, de forma leve e feliz. Transmute a dor pelo perdão e viva na alegria. Uma pessoa alegre ama. Você não precisará mais mendigar amor, pois teu amor é suficiente. Você é amor. Você não se lembra, mas sua missão aqui é apenas aprender a amar. Sinta seu coração e sinta que és capaz de viver nesse propósito. Seja você o amor que quer receber e conecte-se com sua melhor versão. Seja você o amor que quer receber e conecte-se com sua melhor versão. Seja você o amor que quer receber e conecte-se com sua melhor versão. Legenda Adriana Zanotto